E o resultado disso foi brilhante, o Time To Be Free é um grande álbum, eu gosto muito, é meu favorito da carreira solo do André e é um dos meus favoritos também de metal brasileiro desse estilo, mas a sua permanência na banda acabou sendo curta, apesar desse trabalho que foi bastante destacável, por que você acabou não seguindo depois com esse time? Então cara, eu tive um problema de estafa, e eu não entendia isso, porque assim, eu era um cara que eu não tocava speed metal, e de um determinado tempo curto, as músicas do André eram mais rápidas, mais pesadas, eu inventei um monstro ali, da bateria, e para tocar isso, e o que acontece? Quando chegou e estava tudo pronto, eu lembro que eu estudava batera, tocando batera, umas coisas de dois bumbos assim, muitas horas por dia, muitas horas que eu digo, seis, oito horas. minutos, então, quando a gente acabou a pré-produção, eu tive bastante dificuldade para gravar, cara, muita dificuldade para gravar, porque meu corpo estava travando de estafa, só que assim, eu não tinha experiência nisso, e não tinha uma maturidade para entender isso, e ninguém ali tinha também, então o que aconteceu, depois que eu acabei de gravar assim, cara, eu tinha que tocar um negócio simples, ficava ruim, e aí nessa, depois de um tempo o André ele ficou preocupado com isso, e aí ele me deu uma sensação, ele ficou preocupado, ele falou, cara, como é que a gente vai seguir em frente se você não está legal fisicamente? Então, foi um negócio terrível para mim, porque eu fui depois descobrir esse negócio físico, levou muito tempo, na época eu não entendia, eu falei, como é que eu estava tocando mal bem, agora eu não estou tocando? Aí tinha dia que funcionava pra caramba, tinha dia que não funcionava, e aí eu conversei com alguns bateras também, e os caras falavam, é, você tem que dar uma tranquilizada, tem que dar uma relaxada aí, mas como assim, é, fica umas duas, três semanas tocar, aí eu não preciso fazer as coisas, tocar, como é que eu vou ficar semanas de tocar, né? Mas aí eu fui forçado a fazer isso, eu fiquei ali um mês praticamente sem tocar, e depois eu voltei a treinar as coisas meio que lento, né? Andamentos mais lentos, mas sempre forte. Então, eu lembro que uns dois, três meses depois, eu estava tocando muito melhor, muito melhor do que quando eu gravei, né? Mas aí as coisas já tinham andado, é, já estava o Eloy na banda, já tinha resolvido, já estava o negócio indo pra frente, né? Então, foi, foi assim, aí depois de muito tempo, é, eu cheguei à conclusão, naquela fase, eu dei o meu melhor, e o meu melhor é o que está no disco. Então, é isso, foi, foi o meu, como é que é, como posso dizer? Minha recompensa, minha recompensa, eu tenho o time to be free. Eu espero que você tenha gostado desse corte, estou aqui pra avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado, então se você quiser apoiar nosso trabalho, você pode se tornar membro, é só ir no link, está na descrição do vídeo, clicar lá, vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz. Isso aqui é uma maneira a mais de você ajudar o Revitalk, principalmente quem já é membro do nosso canal principal. Lá pra você se tornar membro é ainda mais barato, tem diversos benefícios. é mais uma opção pra quem já ajuda no canal principal e também quer ajudar aqui, certo? Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri